Olá galera, bem-vindos a mais um Speed Paint aqui do canal. Hoje vou estar trabalhando em uma Yorkshire linda chamada Bella, que foi uma encomenda ótima de fazer. Todos os materiais utilizados nessa pintura estarão na descrição do vídeo, assim como no Instagram e na página do Facebook. Então sigam lá, curtam as fotos e qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo. Muito obrigada e continuem o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!